A Polícia Militar de Carmo do Rio Claro espera que o segundo turno das eleições seja tranquilo como não foi no dia 5 de outubro, quando a cidade recebeu as urnas eletrônicas para a votação que envolveu vários candidatos. No primeiro turno foi uma tranquilidade total em Carmo do Rio Claro e na zona rural. Nós não tivemos nenhuma ocorrência em decorrência do pleito eleitoral. E esperamos também que no segundo turno essa tranquilidade permaneça, persista, até porque vai ser uma eleição diferenciada daquela do primeiro turno, que agora não há a disputa de deputados nem de governador nem de senador. Agora é simplesmente dois candidatos que aquela disposição do eleitorado não é a mesma daquela do primeiro turno, onde não existe a função do cabo eleitoral e dos veículos de comunicação que seria fazer a propaganda volante dos candidatos. Então, de um lado, nós temos a candidata do PT e do outro lado o candidato do PSDB, vendo aí quem vai nos representar, representado a nossa nação em 2015. Então, assim, de antemão, em se tratando de educação, a comunidade Carmo do Rio Claro e da zona rural, também daquelas sessões da zona rural, estão de parabéns, exceto aqueles panfletos que foram jogados na rua, que eu reprovei, e a cidade todinha reprovou, aquela sujeira na nossa cidade. No mais, foi uma tranquilidade e aguardamos que, dessa vez, também nós tenhamos a mesma educação do eleitor para a eleição de presidente. Tenente Clemente comentou que a Polícia Militar desenvolve nas eleições um trabalho especial que visa a segurança dos eleitores. Para isso, toda atenção vai estar voltada para os locais de votação. A visão da polícia numa eleição, principalmente, nós que temos a preocupação com o nosso município de Carmo do Rio Claro, esperamos, sim, que essa eleição, ela faça, traga para nós uma certa tranquilidade, seja lá quem, aquele que vai nos representar lá no Brasil, mas que possa trazer tranquilidade, que possa investir na segurança pública, que estamos vendo aí um clamor pela segurança pública, que a saúde não perca o foco, não perca o foco da saúde e educação. Que a educação, sabemos de tudo, que é a base de todas as coisas em qualquer nação, mundo ou afora. Então, a Polícia Militar não pode ser diferente do cidadão comum, nós também pensamos, nós agimos, nós temos emoções, e nós também torcemos que vença o melhor. A Polícia Militar é imparcial nesse sentido de ato político, mas, com certeza, dentro de cada ser humano que enverga a farda, nós temos, sim, aquela escolha para quem deverá governar os países, e que vença o melhor, e com isso, saia ganhando também a comunidade Carmo do Rio Claro. As chamadas bocas de urna também serão averiguadas através da PM, mesmo com o número menor de candidatos para serem escolhidos na votação em Minas Gerais. O mesmo trabalho que foi efetuado, executado no primeiro turno, ele vai ser repetido no segundo turno, de forma que, muitas vezes, o eleitor se empolga, né, por candidato A ou B, e vai querer fazer a propaganda de boca de urna. E isso não será aceito. Então, vai ser lançado o mesmo número de policiais, a fiscalização será a mesma, na zona rural teremos policiais em cada sessão. Então, não haverá mudança nenhuma, no sentido do que foi planejado para o primeiro turno, da mesma planejamento será executado agora para o segundo turno. E a comunidade Carmo do Rio Claro, eu acredito que vai colaborar com a Polícia Militar, com o Poder Judiciário, com a Justiça Eleitoral, e não teremos desgosto, porque no primeiro turno foi uma maravilha, e não tivemos nenhum registro de ocorrência eleitoral. E no segundo turno, agora, esperamos que a mesma educação se aplique em cada cidadão e que possa exercer o seu direito de cidadão, votando nos seus candidatos neste domingo. Qualquer dúvida, entre em contato com a PM. Denúncias de irregularidades nas eleições, ligue 190 ou 3561-1890. Até lá.